Uma noite aqui sentado só Silêncio por todo lado Longe no céu só constelações Que desmentem o pecado E tão livre me faz Dissolve o que há de mais Me ilumine Hoje Sou bem mais Bem mais que pensei Não há nada Nada além de você Se porventura ouvi dizer Meu caminho Só eu faço e sei Deixe que a vida sempre jogue estados E a sorte e a morte moram logo ao lado E tão livre me faz Dissolve o que há de mais Me ilumine Hoje Hoje Sou bem mais Bem mais que pensei Não há nada Nada além de você E o que há de mais Na dor dessa doença Eu também fui um mal No grito da descreço Silêncio total Não sei se ainda há tempo O que me diz Ainda dói O que não fiz O que há de mais Nada além de você Não há nada Eu só quero viver a verdade Eu só quero viver a verdade Eu só quero viver a verdade